Fotos cedidas pela polícia mostram caminhões de carga perto um do outro. Foram estacionados assim para retirada de aproximadamente uma tonelada de emulsão asfáltica. Aquele produto escuro que vemos nas ruas que estão sendo pavimentadas. Uma organização criminosa desviava massa asfáltica de empresas. As empresas compravam massa asfáltica de uma empresa em Aparecida. Na hora da entrega era pesado. Na hora de receber a carga não era pesada e eles desviavam a parte dessa mercadoria no meio do caminho. De acordo com a polícia, o grupo criminoso já causou um prejuízo de cerca de 10 milhões de reais em cinco meses de atuação. Dessa vez o flagrante foi possível porque o dono de uma transportadora de Aparecida de Goiânia já desconfiado da fraude instalou câmeras de segurança que registraram o momento do desvio da emulsão asfáltica. Um dos motoristas envolvidos no crime foi preso por policiais da DECAR. A carga que já deveria ter sido entregue ao comprador está avaliada em meio milhão de reais. Esse tipo de produto é usado por prefeituras, fazendeiros que querem pavimentar estradas. Só que as cargas não rendiam o suficiente. Foi quando começaram as denúncias. A parte desviada era levada para um galpão e depois revendida para receptadores. Vendiam mais barato, só que o lucro era maior porque eles não pagavam o que eles estavam comprando. A polícia agora trabalha para identificar outros integrantes do grupo responsáveis pelo crime.